Olá, estamos aqui com mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Olha, esse título, Presença Espírita na Bíblia, é o nome de mais um livro meu, que é uma coletânea de matérias que eu escrevo na coluna do diário O Tempo de Belo Horizonte. Coluna esta que está fazendo 11 anos e eu tenho, então, 600 matérias que estão sendo editadas em livros. E esse é um deles, então, Presença Espírita na Bíblia. E o trabalho meu, ele procura mostrar o Espiritismo dentro da Bíblia, porque existe uma mentalidade de que o Espiritismo é contrário à Bíblia. E, na verdade, não. O Espiritismo, eu costumo dizer, é a doutrina que está mais em sintonia com a Bíblia e, principalmente, com o Novo Testamento, os Evangelhos. E, inclusive, eu costumo dizer, o que eu digo com sinceridade, é uma grande verdade, que os Espíritas, nós, somos os verdadeiros evangélicos, porque nós seguimos, de fato, o Evangelho. E os nossos irmãos, católicos e evangélicos, que nós respeitamos muito, eles são mais presos a doutrinas dogmáticas, que não têm sempre o respaldo bíblico. Por isso, são doutrinas polêmicas desde o início em que foram instituídas. E essas doutrinas, exatamente porque não têm o respaldo bíblico, é que são polêmicas. E nós, nós espíritas, nós nos prendemos mais à Bíblia, principalmente ao Novo Testamento e, de modo mais especial, aos Evangelhos. Agora, não somos contra a doutrina nenhuma, não tensionamos fazer sectarismo e procuramos seguir a nossa linha filosófica doutrinária com base na doutrina dos Espíritos, codificada por Kardec. E nós estamos aqui para, principalmente, respondermos perguntas dos telespectadores da TV Mundo Maior. Você, então, pode entrar em contato conosco e vai aparecer na telinha aí o e-mail da TV Mundo Maior. E você poderá também ver a minha coluna no diário O Tempo de Belo Horizonte, que é às segundas-feiras. Ela é bíblica, teológica e espírita. E você pode, então, ler, de qualquer parte que você seja, não precisa ser lá de Minas, você é só entrar no site www.otempo.com.br. E, inclusive, no final de cada matéria, há um espaço para os leitores deixarem o seu comentário lá. E, inclusive, eu me assustei com os comentários, porque ali naquele local, naquele espaço desses comentários dos leitores, ali nós temos um verdadeiro fórum de religiões. Temos comentários lá, inclusive, de leitores de outros países. É um verdadeiro fórum de religião. Então, recomendo a vocês que nos prestigiam com a sua audiência, para que vejam esse espaço lá e dê também a sua opinião, que será bem recebida. E vamos agora à primeira pergunta de hoje. O que podemos entender por infalibilidade papal? A infalibilidade papal é um dos dogmas católicos e que é seguido pelos católicos. Este dogma foi instituído no primeiro concílio vaticano. Vaticano por quê? Porque foi realizado lá dentro do Vaticano. E isso foi em 1870 até 1871. Conselho ecumênico este, com cerca de 3 mil bispos do mundo inteiro e presidido pelo Papa Pio IX. E esse dogma da infalibilidade do Papa, ele é uma matéria de fé dos católicos e diz que o Papa, em questões religiosas, teológicas, da doutrina católica, ele é infalível em suas opiniões. Como dizem os católicos, ele é assistido por Deus diretamente e que eles chamam de Espírito Santo. Esse dogma é um dos mais polêmicos. Inclusive, dentro dos próprios católicos, há polêmicas. Muitos não concordam. Embora os católicos, principalmente as autoridades eclesiásticas e os teólogos que têm o apoio da igreja, da cúpula romana, vamos dizer, eles não falem isso em público. Eles podem discordar. Mas é uma questão que fica mais em particular. Eles não colocam isso de público. Um dogma, lá na Idade Média, quem discordasse dele de público era queimado na fogueira. Hoje, é claro, com a evolução que houve, não existe mais isso. E a própria igreja também, hoje, ela procura não condenar ninguém. Ela procura ser mais tolerante. E, agora, esse dogma da infalibilidade do Papa, que eu disse que muitos católicos também não concordam com ele, e os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos protestantes, eles nem se falam, eles não concordam com ele de jeito nenhum. Então, ele divide muito os cristãos. Agora, ele, eu observo que ele está caindo muito no esvaziamento. Os padres procuram evitar falar nesse assunto e, com o tempo, talvez esse dogma caia totalmente no esvaziamento e deixe de ser uma doutrina dogmática. Aliás, a igreja está prestes a fazer uma reforma. Eu percebo isso, eu acompanho muito o movimento da igreja. Ela está prestes a fazer uma reforma em sua estrutura teológica, dogmática, e que pode acontecer a qualquer momento. E que, inclusive, eu disse no programa do Jeter, a nova consciência, de repente, pode haver aí um tsunami, uma queda, como se diz, do Muro de Berlim, e tudo ser transformado. Porque a igreja está numa crise muito séria por causa exatamente das questões dogmáticas que estão esvaziando as igrejas católicas e que estão levando muitos para outras crenças e, o pior, para o materialismo. Então, nós respeitamos muito os dogmas, inclusive esse, que é um dos mais polêmicos do catolicismo, e respeitamos, como respeitamos todas as crenças. Agora, nós, espíritas, nós nos caracterizamos mais pelo segmento, como eu disse, da Bíblia. E já nossos irmãos católicos e protestantes e evangélicos estão mais presos a dogmas, principalmente os católicos, porque os protestantes têm, sim, os seus dogmas também, e que são aqueles mais antigos, lá do início do cristianismo, lá dos primeiros séculos. E esse dogma da infalibilidade papal, ele é um dos mais novos, surgiu lá em 1870, como eu disse, no Conselho Vaticano I. Mas, os católicos, então, têm mais dogmas do que os protestantes e do que os evangélicos. E, eu diria para algumas pessoas, eu falo em católicos, ou melhor, eu falo em protestantes e evangélicos, porque os protestantes são dessas igrejas que, a cada dia, surge uma nova por aí. Esses são os evangélicos. E, já, os protestantes são adeptos daquelas igrejas mais antigas, luterana, presbiteriana, metodista. Então, são igrejas mais antigas e que têm, assim, uma estrutura teológica, mais, assim, conservadora e mais, eu diria, oficial. E, já, os evangélicos têm uma teologia um pouco instável, porque são igrejas novas que, cada dia, estão surgindo por aí. E, então, são diferentes essas igrejas evangélicas. Então, há essa distinção, hoje, entre protestantes e evangélicos. Muito obrigado. Voltaremos dentro de poucos instantes. Música 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 Amém.